E aí pessoal, canal Força Natural, vamos embora, vamos de bike hoje, vamos de bike, vamos de bike E aí, tudo bom meu irmão? Vamos hoje por aqui, estamos aqui na região do poço, entre o poço e a ponta da terra, a terra tá querendo chover, o tempo tava tão bom, tão bonito, tem uma gravação, tudo bom meu irmão? Tem uma gravação logo cedo, bora Hélio! E acaba que de repente o tempo mudou, entrou umas nuvens fortes aí, a salvação é que é o vento, o vento acabou levando as nuvens pesadas que tavam aqui, e deu uma limpada de novo, mas ficou o tempo mudado. Vamos aproveitar, vamos fazer um... Fazer um giro pela Pajunçara, vamos pela ola da Pajunçara até a ponta V. Maravilha? E aí, Maralto, tudo certo? Aqui pessoal, conheço muita gente porque eu morei minha infância toda aqui, adolescente, nessa região onde minha mãe até hoje mora, então conheço muita gente por aqui, sempre quando a gente se vê. Aí! E aí, Maralto, tudo bom? Então é assim, toda esquina a gente tem uma pessoa conhecida. Colégio Benedito e Moraes, aí na frente. Se for pelo lado direito aqui, a gente vai para o moinho, né, nordeste, que está fechado hoje, pelo lado esquerdo do Colégio Benedito e Moraes. Nós vamos sair lá na praia. Aqui, lá na direita, aqui é a entrada do Colégio Benedito e Moraes. Essa aqui é a rua do... do antigo campo do CRB. Aqui era... o velho campo do CRB, que hoje não é mais, né? foi... foi vendido. Hoje o CRB, o Ninho do Galo, como ele chama, está lá na Barra de São Miguel, perto do Jara... da Praia do Gunga. E é isso. Vamos lá. Ele vai passar em frente, onde era o... o campo do CRB, beleza? Eu dei preferência hoje para testar em 2.7K. Não está gravando em 4K, está em 2.7. Eu acho que é uma resolução muito boa. E... vamos testar para a gente ver se vai ficar boa a imagem também. E quem... quem é de fora quer vir morar em... em Maceió, próximo das praias, isso aqui é um lugar excelente. Aqui é bem pertinho da praia. Estamos aí a 500 metros da praia. E... E assim, aqui... O preço das casas são mais... em conta do que lá na Orla, né? Que é a parte mais antiga da Pajussara. Aqui era onde era o campo do CRB, aqui, ó. Aqui era o portão do CRB. Quando eu vinha assistir os... os jogos, os treinos. Trazer o meu filho para jogar. Quando ele era pequeno, ele jogava aí. E é isso. A gente, quando... o estilo de a gente tem um sonho, a gente vai lá, né? Tenta associar os estudos. Mas sempre orientando para não deixar de estudar. Mas que também pode sonhar, né? Ser jogador de futebol e tal. Então sempre depois. Depois eles mesmos, por eles mesmos... viram que não era... não era a praia deles e... largaram e foram fazer outras coisas. E assim mesmo. Eu tenho dois filhos, né? Já a maior. Todos os junhos são pais. Já me deram netos. É isso aí, pessoal. Aqui é uma pousada. Pousada. Antigamente era a pousada cavalo marinho, parece. Pousada da sereia. Hotel... Hotel Pousada Sereia. Fica bem pertinho da praia. Uma pousada boa. É bem pertinho da praia. Tá duas quadras da praia aqui. É super, super perto. Cruzou aqui. Cruzou a outra via. Já é a orla. Eu vou até lá na frente. Eu vou fazer do início da pajussada até... Até a... A jatuta. Vamos fazer um... Esse vídeo é até a jatuta, beleza? Vamos que vamos. Aqui já é a... Jangadeiros Alagoanos. A gente vai até ali na frente. Depois a gente retorna. Pela orla. Aqui é a rua Jangadeiros Alagoanos, tá, pessoal? Aqui era um... Era uma pousada. Estão derrubando. Acho que vamos construir outra coisa aí. Aqui é o Shop Class. Eu vou ali na frente fazer o retorno. Fazer a rotatória aqui. Eu não tô nem podendo, pessoal. Fazer muito esforço porque... Eu extraí um dente na sexta-feira. E assim... Ainda não tô totalmente cicatrizado, né? Ali na frente, ó. É o... Um hotel Ibis. Ibis Bugat. Por aqui devagarzinho. Vamos fazer uma subida até ali. O final da pajussada. E depois a gente retorna pelo... Pelo calçadão da orla. Essa rua aqui à direita é os fundos dos hotéis. Tem umas pousadas também, né? Como diz... O Ricardo... Tá piscando, tá gravando. Pronto. Já estamos na... Na orla. Vou fazer essa parte aqui, pessoal. Porque... É importante pra vocês... Que aqui são áreas dos hotéis aqui, ó. Pajussara pra hotel. Pajussara pra hotel. Praia hotel enceada. Tudo isso aqui é a área do hotel da Pajussara. Tá maravilha? Aqui na frente tem o Brisa pra hotel. Tem o Rappi Pajussara. Vou até lá o final. E depois a gente vem pelo outro lado. E... Tá querendo chover, pessoal. A salvação. Só não choveu ainda. Porque está ventando. Está ventando aí. Tá evitando que... A chuva caia. A gente que mora aqui na orla. A gente já sabe como é que é. Quando... Faz uma... Uma armação de chuva. Parece o nome do dragão aqui na frente. Na direita. Uma armação de chuva. Mas que vem com o vento. Acompanhado do vento. E aí geralmente... Espalha, né? Espalha o vento. Espalha a chuva. O vento espalha a chuva. Pronto, pessoal. Aqui é o final da Pajussara. Aqui é... Ali na frente já é o Cagnes. Eu vou... Vou girar para o outro lado. Para a gente se ver ali na calçada. E olhar aí o trânsito como é que... Então a trégua aqui é reduzida. Para o outro lado. Agora... Vou pegar aqui a... A ciclopia. Que é o início mesmo. É o início da Pajussara. Vou fazer a ciclopia toda. Peça a Deus que... É... Está clareando lá para dentro. No mar está clareando. O pessoal jogando basquete. É isso aí, pessoal. Quem for chegando e gostou do conteúdo. Não vai deixando aquele like. Não vai se inscrever no canal se não for inscrito. E vamos que vamos. Aqui a galera faz... Aqueles cortes aí. Os grandes surf, né? Aqui é uma pra mim movimentada. Dia de sábado. Domingo. Uma movimentação boa aqui nessa região. A galera gosta de estacionar os carros aqui. A gente fica aqui. Fica lotada essa praia aqui. Eu já vi muito para cá. Sábado, dia de domingo. Muito bom, pessoal. Essa parte da praia aqui. A galera aproveita para queimar a caloria mesmo aqui na ciclovinha. A praia aqui fica meio pertinho. Deixa eu dar... A linha da frente eu vou dar uma parada aí. Vocês estão vendo que é bem próximo aqui. Aqui já é o Aranhão, já. O lado direito já é o Aranhão. Tem essa quadra de minhas tênis aqui, ó. A galera gosta de... Também... Passar um tempo aqui com as calorias. Vamos que vamos. Cada um com seus esportes. Uns gostam de um ar de banho, uns gostam de... De futebol e outros gostam de vôlei. A galera jogando futebol ali. E assim vai. Essa parte aqui da Bajunçara é a parte que tem... Muitos esportes de areia. Tô vendo o pessoal jogando ali com raqueta. Tipo frescobol de praia, alguma coisa desse tipo. Tênis de praia, não sei. Que eu não conheço muito de todos os esportes. Eu sou alerta. Eu sou... De conhecer todos os esportes. Mas é isso. O vento tá frio. O vento tá frio. Tá ventando muito. Tchau. Tchau.